Oi, meu nome é Stephanie, tenho 13 anos. Quando eu tinha 9 anos descobri que eu tinha câncer. Eu queria falar pra vocês que se deu certo comigo, pode dar certo com vocês. Acreditem em Deus que vai dar tudo certo. Beijo! Oi, meu nome é Joana, tenho 10 anos e quando eu descobri que eu tinha câncer, eu tinha 7 anos, descobri no dia dos pais. E fiquei internada no Hospital das Clínicas e queria falar que se você está passando por esse problema, não se preocupe, porque se deu certo comigo, pode dar certo com você. Beijo! Tá aí, não preciso nem apresentar essas duas pequenas guerreiras que fizeram parte da campanha Setembro Dourado em 2015, entraram em campo com os nossos jogadores e nesse ano voltaram aqui na Toca da Raposa pra dar um recadinho pra vocês. Se deu certo com elas, pode dar com vocês também. Aos 9 anos você descobriu que estava com câncer, né? Sim, eu descobri que estava com câncer com uns 9 anos. E aí você lembra mais ou menos como que foi o tratamento, como é que foi, né, tão pequenininha, já passar por um processo de dias no hospital? Você se lembra disso? É, eu fiquei 75 dias no hospital, mas foi muito difícil. Você sentia muita dor? Sentia muita dor. E você, Joana, você se lembra desse... Ainda era muito pequenininha? Ainda é, né? Estão aí. Mas você se lembra de quando você descobriu? Como é que foi todo esse processo inicial? Lembro, eu descobri no dia 14, no dia dos pais, que aos 7 anos eu estava com câncer, leucemia. E como é que foi para a sua família, você? Você ainda é muito pequenininha, entendia a gravidade dessa doença? Para a minha família foi triste, até para mim. E... É... Agora está tudo normal. É... Eu quase não me preocupo mais. Tinha coisa que eu não podia fazer. E hoje já pode fazer tudo? Posso. E até hoje vocês continuam, amigas, hoje vocês passam pelo processo que a gente chama de manutenção, né? Estão praticamente curadas, graças a Deus. E aí só tem esse intervalo de manutenção realmente para ficar ok mesmo. Sim. É. E continuam, amigas, nesse processo de manutenção? Sim, e fazendo muita bagunça. Agora pode fazer bagunça para valer, né? Sim, quando a gente está na capa, a gente vira a capa de pernas para o ar. Porque a manutenção é feita lá na capa. Então, sempre que podem, estão lá correndo e bagunçando tudo. É, bagunçando, bagunçando mesmo, né? A gente bagunça, mas é só a brinquedoteca. É? A brinquedoteca, nós podemos jogar os brinquedos tudo assim para o ar. Ah, que aí você sente em casa, está tranquilo. Isso. E me conta aqui, como que vocês avaliam o apoio da capa nesse momento tão importante, que são as casas de apoio, né? Poder ter ali um lugar que acolhe vocês. Como que é isso? É muito bom, né? Porque eu morava muito longe. Aí, para ir e voltar, cansava muito. Eu ia todo dia. Aí, cansava muito. Mônica, eu não podia deixar passar a sua passagem por aqui, né? As meninas falaram tanto sobre a capa. Como é realmente importante esse apoio num processo que pode ser doloroso, né? Mas que ele passa. É verdade. Eu falo que essa campanha do Setembro Dourado, para a gente que lida diariamente com essas crianças, é de fundamental importância. Porque ela realmente, ela traz esperança para aquelas pessoas que estão na luta diária e na luta constante, né? Contra o câncer. Nós sabemos que é uma doença muito difícil e tudo, mas a capa, eu falo assim, a gente não trata da doença, a gente trata da vida, né? E, então, por isso, a gente está sempre buscando que essas, não só as crianças, mas que essas famílias tenham conforto, tenham dignidade no tratamento, para que elas alcancem essa qualidade de vida aí e consigam superar esse momento que todos nós sabemos que é muito difícil. São pequenos gestos que, para eles, é uma vida. E, pelo apoio que o Cruzeiro dá para a gente, pelos jogadores de fazer isso, abrir esse tempo deles, para as crianças, nossa, para mim, como mãe de uma criança que teve a leucemia, não tem preço. É só, só Deus para pagar eles e, assim, é muito maravilhoso, gente, o que o Cruzeiro faz pelas crianças. E eu que participei em 2015, participei em 2016 e agora estou aqui de novo em 2017. Acharam que, embora que tinha acabado, aí ficaram aqui na espera, pegou o autógrafo de um tantão de jogador, mas não podiam ir embora sem pegar o autógrafo do ídolo. Quem que é? Fábio. Fábio. Então, está chegando aí, ó. Está chegando o ídolo de vocês para dar aquele abraço àquele autógrafo. Elas fazem parte, Fábio, da campanha Setembro Dourado, justamente para mostrar para o pessoal que câncer infantil tem cura, só precisa ser diagnosticado e, como elas bem disseram, ter muita fé em Deus. É primordial, né? Fé em Deus é que move montanhas e, com certeza, faz com que a cura seja imediata, né? Lógico que, com os médicos, auxiliando, né? Porque Deus deu sabedoria aos médicos para ele cuidar da gente, né? Então, agradecemos a Deus e a todos os médicos que fizeram parte desse processo. Para a guarda de Deus, elas estão aí lindas, fortes e aí prontas para crescerem, serem profissionais aí na área que elas escolherem aí, para ajudar outras pessoas também. Então, fechou. Agora a gente já pode ir embora, não pode? Não. Ponto que eu adoro. Então, ponto aí, ó. Tá aí o Fábio.